E contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralígio andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Ardei e gritei para o Senhor me responder E ceda as suas mãos pra Jesus e cante com fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Se eu te deti a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Se eu te deti a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Aplauda Jesus, que está aqui Aplauda mais forte Aplauda mais forte Me contaram O Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralígio andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração Ardei e gritei para o Senhor me responder Solta a sua voz Coragem, força Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Se eu te deti a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel De antideia a tempestade Se cala, meu Deus, honra a minha fé